Principalmente é um dia para eles estarem em conjunto, criarem laços, conhecerem pessoas, pessoas novas, pessoas de outros meios, de outros clubes, de outras realidades diferentes e principalmente conseguirem partilhar experiências e memórias que depois vão usarem de futuro e vivências que depois ficam na memória. Muito bom, é muito bom para nós por causa de terem aqui boas equipas.